Joga a água, menino! Valeu, pisadinha de louço! Bora, papai! Vai, vai, vai! Porra, tu quer, velho! Joga a água no terreiro, Gaboela levantou! Edu Piseiro chegou! Edu Piseiro chegou! Edu Piseiro chegou! Joga a água no terreiro, Gaboela levantou! Edu Piseiro chegou! Edu Piseiro chegou! Edu Piseiro chegou! Nasceu no interior, a dancinha do mamãe Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Nasceu no interior, a dancinha do mamãe Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, olha o som da pisadinha Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra dançar Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra dançar Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra dançar Bora, meu padrão Vai, pisade, dentro do paredão Vai, 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 vai Bora, meu vaqueiro Joga água no terreiro, capoeira levantou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Nasceu do interior A dancinha do novo Todo mundo amou, todo mundo está fazendo Nasceu do interior A dancinha do mamãe Todo mundo gosta, todo mundo já sabe Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cedurinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pesadinha Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra dançar Bora galera Tchá, turma árvore é o seu reino Tchá, tchá göbar, né Tenho a ver Bora velho Joga a água menino A vaquejada começou Paredão tocando Vinha tudo me olhou Querendo conquistar O celular não sai na mão E o topo na boca O vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai chegar O porém que eu me dói Enquanto a rede chama Na canhota Puxa o rabo a mãe Vinha quem ganhou Lá vinha me escuta Sai logo Eu sempre saio Bota aqui no meu cavalo E vou ali Bota logo vai 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 Vai quentando Rebolando no galão Bota logo vai Bota logo vai Bota logo vai Vai quentando Rebolando no galão Bora menino Bota logo vai A vaqueira já não começou Parei com tocando As mina tudo me olhou Querendo conquistar O celular não sai na mão E o topo na boca O vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai chegar O porém grande não importa A rede chama Na canhota Puxa o rabo a mãe Vinha quem ganhou Lá vinha me escuta Sai logo Eu sempre saio Bota aqui no meu cavalo E vamos ali Bota logo vai Vai, vai quentando Rebolando no galão Bota logo vai Bota logo vai Vai quentando Rebolando no galão Bota logo vai Bota logo vai Vai quentando Rebolando no galão Bota logo vai Bota logo vai Vai quentando Rebolando no galão Bilo papai Rola o pisadinho Eita O roncê E ele dos paredões, o marcado vai ir Ele vai tocar o paredão Valeu, Zorro Show Desce essa canção Para meu parceiro Ismael Teclas O cara que está à sua frente por amor Rasa peito, velho Vamos beber Vamos comer água, Patrícia Antônio Show de verdade, Isadinho Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter prevido Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu a vesti Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do seu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais te amou E dentro do teu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter prevido Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu a vesti Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do seu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais te amou E dentro do seu peito só existe amor Vem com o vaqueiro patriciano O homem do piseiro Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Já é um dia ruim e uma noite fria Eu quero ver você pra ser pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero mais ficar Vem me amar 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 E se tiver mais outras além dessa vida E se tiver mais outras além dessa vida Espero que pra sempre você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero mais ficar Valeu meu parceiro Patrícia Santana Sucesso meu velho Pode estourar aí Que é nóis Vem raqueiro Vem representado na Bahia Vem que é show de verdade Vem com raqueiro Patrícia Santana Bora raquinho raqueiro Bora já dos raqueiros Bora desse raqueiro Vem porra do raquejado Ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver Ele se lascar no zero Vem com raqueiro Patrícia Santana Show de verdade Cardioso é da rocha Ei papai Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem cavalo Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem esteira Bom E quando abre a porteira Já entra e não tiver Se não tiver Ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zé Ele se lascar no zé Se não tiver, ele se lascar no zé Se lascar no zé, se lascar no zé Se não tiver, ele se lascar no zé Vem trabalhando Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem esteira bom E quando abro a ponteira Ele já entra e não tiver Se não tiver, ele se lascar no zé Ele se lascar no zé Se lascar no zé Se não tiver, ele se lascar no zé Ele se lascar no zé Se lascar no zé Se não tiver, ele se lascar no zé Se não tiver, ele se lascar no zé Vem trabalhando, vem derrubando o boi Todos vaqueiros de Pilar, cara, Bahia, todos vaqueiros do meu Brasil Bora, pé de pano A Elce Músculo Estourou, papai Pizarinha do menino A rapariga não quer mais o cabelo 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 O que, budi? Vai, budi, vai! É o que, budi? Por que o homo tem, budi? É chifre, budi? É nada, budi É rapariga, moé É mesmo, budi? É Vai, budi Vai chamar pra cantar comigo Chama o parceiro, vira paixão Vai, 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 vai Olha o parceiro, patricionando Deixa comigo, meu rato Olha o bizarinho A rapariga não quer mais o cabelo E gosta do careco Ele pegou a rapariga, Budinho O homem é feio, Budinho O que que o homem tem, Budinho? O homem tem chifre? Tem, Budinho É viado, Budinho Oi, menino Valeu, meu parceiro, Patricio, nós estamos juntos Valeu, meu parceiro, Piremin Paixão Vou dar um abração, Bafoa, Carvalho Oposição do homem O homem é bom, o homem é espetacular Vou dar um abração, Pelinho dos Maredões, Pilarcado Toca, meu filho Equipe xicote de aço Cachorro Rondizadinha do menino Vaceiro, agora só Sonalização de qualidade, Pilarcado, Bahia Vai, meu cheiro Pode alusão, Pelinho dos Maredões, Pilarcado, Bahia Eu desliguei meu celular, puta, vaquejada Oi, minha pá É diferenciada Eu tô com meu cavalo e a novinha do ano-mei Quando tem o grito da Z Eu desliguei meu celular, puta, vaquejada Oi, minha pá É diferenciada Eu tô com meu cavalo e a novinha do ano-mei Quando tem o grito da xerinha Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo um alvoroso Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Cachorro, cachorro E a mulher fazendo um alvoroso Cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Eu desliguei meu celular, puta, vaquejada Oi, minha pá É diferenciada Eu tô com meu cavalo e a novinha do ano-mei Quando tem o grito da Z Eu desliguei meu celular, puta, vaquejada Oi, minha pá É diferenciada Eu tô com meu cavalo e a novinha do ano-mei Quando tem o grito da Z E aí, cachorro Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo um alvoroso Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo um alvoroso Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Olha a pisadinha, papai O Zé Chacal, pisadinha do cachorro, hein Bora, pilão Olha a pisadinha do mirim Deixa eu ver que a Patrícia também representa Vai, vai, vai Cachorro Tchau 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 Tchau